Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlogs de TI e nesse vídeo vamos fazer o download e instalação do navegador Google Chrome. Inicialmente o único navegador que temos no Windows 10 é o Microsoft Edge, então vamos clicar duas vezes em cima deste ícone para abrir. E aqui podemos digitar, aqui em cima, www.google.com.br barra Chrome. Aqui quando eu digitei Chrome, ele basicamente se autocompletou. Nesse caso eu vou pressionar a tecla Enter e aqui já é aberto um site com um grande botão azul no meio escrito fazer o download do Google Chrome. Um pouco abaixo nós temos uma caixa de seleção escrito ajude a melhorar o Google Chrome, envie automaticamente estatísticas de uso e relatório de erros ao Google. Essa opção por padrão é selecionada, porém você pode desselecionar para que não sejam enviados dados anônimos de uso do navegador. Eu vou manter essa opção selecionada e vou clicar em fazer o download do Google Chrome. Ao clicar em fazer o download, foi aberta aqui embaixo uma nova janela com as opções executar, salvar ou cancelar. Eu vou clicar aqui em executar e foi aberta uma nova janela perguntando se eu desejo executar este arquivo. Eu vou clicar em executar, vou aguardar alguns instantes e agora foi exibida uma pergunta se eu desejo permitir que este aplicativo faça alterações nos seus dispositivos. Eu vou clicar em sim para que a instalação seja continuada. E agora que foi aberta essa nova janela de progresso da instalação do Google Chrome, eu posso fechar o navegador Edge. E basta aguardar mais alguns instantes enquanto a aplicação irá fazer o download e instalação do Google Chrome. Ao final do processo automático, já é aberta uma janela do navegador Google Chrome e basta começar a utilizar normalmente. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!